E tamo de volta com mais Batem Kaito's Eternal Wind and the Lost Ocean, the Lost Ocean, não the last ocean, vamos lá. Lembra que eu tinha dito pra vocês que nós tínhamos que descobrir toda a família do Kuzman? Nós temos 12 de 31 membros da família, né? Nós terminamos a primeira linhagem que é dessa esposa dele aqui, Taimia, a quinta e atual esposa dele. Nós temos que achar as outras linhagens do Kuzman. Bom, vamos lá. Acredito que tinha um diálogo na casa do Kuzman em off que eu não olhei. Os membros da família dele tem um bracelete. Então, por aqui pela porta eu acho que não tem nada. Esse cara aqui eu acho que ele não é da família não. Ou ele é? Mas não é não. Vamos entrar aqui porque tem um retrato. Isso aqui é interessante. Essa foto... Essa é a foto da minha primeira esposa. O nome dela era Usaibia. Eu ouvi que ela morreu há muito tempo atrás. Ok, me dê a árvore genealógica aqui. Vou escrever o nome dela pra você. Olha que interessante. Faltava a esposa dele. Ok, Usaibia. E coloque um X pra mostrar que ela faleceu. Ok, a primeira esposa dele está aqui. 13 de 31. E ela tá morta, coitada. Primeiro membro da família morto, né? Bom, vamos caçar os outros membros da família, né? Vamos lá. Acho que agora não tem mais o que ser feito aqui. Na casa. Vamos então sair daqui. E eu não me lembro muito bem. Eu provavelmente vou ter que procurar na internet. Porque faz um tempo que eu não lembro dos lugares que eu visitei aqui. Mas eu tava dando uma olhada nos vídeos antigos do canal. E eu já tenho uma ideia de por onde eu vou começar. Vejo vocês no próximo membro da família. Fui! Aê! Olha que legal. Os peixinhos voltaram pra Nashira. Eu não tava ligado nisso. Eu acho que tem alguém aqui em Nashira que tem que assinar esse papel. Ahn... Alguém em cima da escada. Ahn... Deixa eu ver. Aham... Não! Ahn... Não! Não! Deixa eu ver alguém de baixo. Algum desses caras aqui. Ahn... Os peixes voltaram. Blá, blá, blá. Não! Talvez seja do outro lado, né? Deixa eu ver. E... Não! Não tem ninguém aqui. Então é embaixo. Vamos procurar... Último NPC. Deixa eu ver. Não, não é. Eu jurava que tinha alguém em Nashira. Bom, a gente vai procurar. Cara... Olha o rolê que eu tô tendo que dar. Aparentemente... Ahn... Tem um cara aqui nessa biblioteca. Ahn... Eu só preciso achar ele. Ele tá na sessão de filosofia. Ahn... Eu não me lembro qual que é. Vamos ver. Tem que achar um desgraçado aqui na biblioteca. Não é aqui. Não é aqui. Deve ser lá embaixo. É lá embaixo que ficam as sessões. Vamos descer. Vamos ver se é essa daqui. Os inimigos nem vêm mais em mim. Tô nível alto. Ahn... Deixa eu ver se tem algum cara aqui. Não me parece que tem ninguém aqui. Vamos dar uma olhada em outra sala. Eu tô tendo que olhar na net, tá? A lista de família. Eu já assinei... Eu já mostrei a lista... Ai, combate. Eu já mostrei a lista pra um pessoal já. Eu não preciso ficar preocupado com muita gente. Já mostrei pra gente o suficiente. Mas a gente tem que ir atrás das pessoas mesmo assim. Vamos lá. Vira a foto do zumbizinho. Vou tacar água no bicho. Não faz sentido nenhum isso. Trevas, mais vento, mais água. Toma aí. Mega flood. Toma. Agora você toma a porrada. Toma a porrada. Toma. Toma. Shoryuken. Ah, morreu antes. Ok. Nem precisei de Shoryuken. Vamos lá. Acho que vai estar aqui o... O tal do sujeito. Não tem ninguém aqui. Tá de sacanagem, né? Eu vou procurar até encontrar o desgraçado. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é. Tem um cara aqui, ó. Esse cara tá estudando os livros. Homem com bracelete. Kuzma vai morrer, é? Na verdade, eu tô ocupado procurando o Tomate, meu pai. Então, bom. Ah, tudo bem. Já que eu já achei o livro que eu tava procurando, eu posso analisar mais tarde. Precisa da minha assinatura, é? Olha só. Ele é filho de quem? Ah, ele é o Tufaya. Olha só. Ele é da família de baixo aqui. Beleza, menos mal. Minha irmã, Tulum, tá procurando por um livro na escola de magia chamado Falcons Teorema. Mas, de acordo com o chefe da biblioteca, ela precisa do Teorema de mágica analisado. Bom, é esse aqui. Então, por favor, diz pra ela que não precisa mais procurar. Ok. Vamos falar com a irmã dele. Eu demorei um pouco pra encontrar esse cara aqui. Eu fiquei olhando as salas porque eu não me lembrava. Faz muito tempo que eu não entrei aqui. Desde a primeira vez que a gente veio aqui fazer a missão da história, né? Então, vamos voltar. Mais um filho, provavelmente dois filhos, riscados da lista do Kuzma. Aí, vamos lá. Aparentemente, a irmã desse cara tá aqui. Será que ela é aquela menina ali olhando os livros? Ah, é ela! O Teorema de Falcon. Então, é uma análise obrigada. Não precisa mais do livro? O que quer dizer? Meu irmão achou? Ah, entendo. Significa que eu posso parar a minha busca? Bom, eu tô cansada. Ah lá, ela vai assinar. Kuzma é meu avô. O quê? Ele tá morrendo? Isso é urgente. Por que não me falou antes? Eu vou deixar que o meu irmão encontre o nosso pai e vá para a casa do Kuzma pra já. Quer que eu assine? Assina. Ah lá. Achamos dois irmãos. Pronto. Ok. Ok. Ela é casada com o Sabin, galera. Não, peraí. Tem uma linha aqui, ó. Como assim? O Sabin tem mais de uma esposa? Eu não entendi. O Sabin... What? Peraí. Não, não, não. Ela é irmã de alguém. Ela é irmã de alguém, eu acho. Esse Tufair é o irmão dela. Ela é casada com o Sabin. Uai. E o Sabin é casado com essa mulher? Eu não entendi. Ok, tá. Caramba, tanto trabalho por um livro inútil. Ok. É, achamos o seu livro. Vamos embora daqui. Bom, já achamos dois irmãos de uma vez só, né? Simbora. Aê, lembram desse gordão aqui? Esse gordão queria comer alguma coisa. O quê? Eu não vou, se o Sabin estiver lá, eu não vou assinar. A não ser que você me dê algo saboroso. Olha. Não tenho nada saboroso pra dar pra ele, galera. É o seguinte. Vamos ter que procurar alguma coisa pra cozinhar. Hum... Vou procurar. O gordo querendo comida. É foda. E olha que eu dei... Eu tinha um monte de carne no inventário. E nada, né? Vou ter que procurar. Então, galera. Eu voltei lá em Sadal Sud, na floresta. E eu peguei a essência de um pássaro morto. Eu vou cozinhar esse pássaro no forno dessa casa aqui. Acredito que dê pra fazer uma comida. Ah lá. Roasted bird. Eu acho que isso aqui dá pra entregar pro gordão ali. Vamos ver. Não, não, não. Aquele cara fica me chamando de gordo o tempo todo. Toda vez ele me culpa por tudo de ruim que acontece. Vou mudar. Toma aí. Hum, tá me dando isso. Obrigado. Hum, 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 hum. Isso tá muito bom. Eu te devo uma. Quer saber? Eu vou assinar. Me dá aí. O gordo aceitou comida. Nubata. Ok. Ele come muito, cresce muito. O que faz as pessoas se perguntarem por que ele nunca para de comer. Ok. Eu só vou dar mais uma mordidinha, então eu já vou ver o velho. Por favor, vai na frente. Ok, Nubata. Bom, próximo membro da família. Ahn, lembra que a gente catou aquela terrible painting? Aquela pintura terrível? Ahn, eu tenho até duas no inventário aqui, ó. A gente catou na casa do Kuzman. Ahn, essa velha aqui queria uma pintura, não queria? Ahn, o que é isso? Você tem algo para me dar? Uma pintura abstrata? Oh, jovenzinha. Você tá zombando de mim? Você vai entrar em problemas por zombar de uma idosa. Ahn, eu vou te dar terrible painting. Toma aí, querida. Ahn, você me trouxe uma pintura tão aconchegante. É tão nostálgica. Kuzman te pediu para me dar isso? Dá para ver que ele ainda está encantado. Muito bem, eu vou falar com... Eu vou para a casa do Kuzman. Eu senti a sinceridade dele. Olha só. Ué, mas assina. Kuzman está morrendo? Assina logo. Caramba. Quase que ela não assinou. Cadê o nome dela? Olha, ela é uma das esposas dele. Misja, a segunda esposa dele. E ela é uma pintura de coisas abstratas. Legal. 17 de 31 já. Ok. Vamos embora. Parece que eu venci. Eu estava apostando com ele quem iria viver mais tempo. Caralho. Caralho. Velha zoeira da porra. Vamos bazar daqui. Cara, eu descobri o seguinte. Eu vou ter que avançar com a história. Para a gente poder dar continuidade à assinatura dos personagens aqui. Então, eu provavelmente vou estar indo falar com a rainha aqui. E me lembrar para onde a gente tem que ir. Eles provavelmente vão falar alguma coisa para a gente dar uma pista de onde a gente tem que ir. Porque nós já salvamos todos os nossos amigos, né? Falta o Callas, né? Que virou vilão. E eu estava vendo... Eu preciso avançar na história para liberar os próximos lugares, para poder conseguir a assinatura dos personagens. Vamos lá. Vamos falar com a rainha... Opa! O pessoal sumiu. Vamos falar com ela. Nós retornamos, Vossa Alteza. Bem-vinda de volta, Shélia. É bom ver que todo mundo está em segurança. Me desculpe se te preocupei, Vossa Alteza. Eu penso a mesma coisa, Vossa Alteza. Você deve ser o Grande Mizuchi. Eu sou o Corelha. Embora não possamos oferecer muito com hospitalidade, eu te recebo em Anuenue. Olá! O Grande Mizuchi dá olá para todos. Não se esqueça de me chamar de Grande Mizuchi. Ela dá uma risadinha. É um grande prazer vê-lo. Você foi muito bem, Shélia. Mezenga. Foi o mínimo que podíamos fazer por você, Vossa Alteza. Como as coisas estão indo? Corhidra já quebrou o silêncio. Liberando o último End Magnus não foi uma tarefa fácil. Liberar o último End Magnus. O Exército Imperial e as Forças das Trevas, ambos estão sob o comando de Melodia, que já lançou um ataque em cada ilha. O Duque Cabra e o Rei Ladekan estão na linha de frente liderando as forças. De alguma maneira conseguimos segurar, mas os soldados estão mostrando sinais de exaustão. Coitados. Isso não soa nada bem. Não podemos continuar assim. Fadiga é o sinal de que vamos perder. Precisamos fazer algo rápido. Sim, mas o quê? Eu desejaria saber. Temos pouquíssimas escolhas a não ser entrar no Império mais uma vez. E tentar recuperar o End Magnus. Se você conseguir, você provavelmente cairia como uma presa para Melodia e Kalas. Precisamos de um milagre. Sem um desses, não dá para invadir o Império. Precisamos de algum tipo de plano. Aqui, pessoal. Eu não vou cair sem lutar. As Terras Geladas. O que você falou, Grande Mizuchi? As Terras Geladas. O Grande Mizuchi já ouviu rumores. Rumores de que a Rainha de Waz é uma bruxa com poder tremendo, com poder mágico tremendo. Com a ajuda dela, podemos conseguir. Ah, Waz. Um reino de bruxarias. Uma terra de... um inverno perpétuo. Escondida no gelo. Uma ilha cortada do resto do mundo. Será que nossas últimas esperanças estariam lá? Se eu me lembrar corretamente, não tem havido nenhum contato entre Waz e as cinco ilhas por várias centenas de anos. Eu odeio dizer isso, mas não podemos arriscar perder tempo e homens em uma tentativa de contatar alguém que nem pode existir. Eu deveria ir, Vossa Alteza. Mas, Shélia, não temos tempo. Por favor, permita-me tentar, Vossa Alteza. Precisamos de um milagre, não é? Waz pode ser nossa melhor aposta. Shélia, você tem certeza? Sim, Vossa Alteza. Vou encontrar alguma coisa ou alguém para nos ajudar. Se é isso, então, Shélia. Eu vou com você. De fato, vamos tentar. Através do gelo e do fogo, se necessário. Sim. Nunca mais viramos as costas. Não é uma opção. O grande Mizuchi vai acompanhar você. Você pode ficar aqui e relaxar ou ir aproveitar a vista. Ok. Obrigado, todo mundo. O que você acha, Mezenga? É um plano perfeito. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos encontrar alguma coisa em Waz. Muito bem, então. Vamos cuidar dos assuntos aqui até que você vá, Shélia. Eu vou rezar para que você encontre a ajuda que estamos procurando. Sim, Vossa Alteza. Olha. Ok. Fomos informados que há um reino secreto. escondido. Vamos vir em Party. Editar. A Shélia está 32. Tira você. Põe o Lute. Deixa eu pulpar um pouquinho esses bonecos aqui, né? Vamos lá. Lá nesse novo reino devem ter personagens para a gente recrutar também. E eu acho que ele fica perto de Sadalsud. Tem um lugar que é coberto por nuvens. E deu para perceber enquanto eu viajava. Simbora. Ou comentem aí vocês querem que eu jogue o segundo jogo assim que eu zerar o primeiro? Ou vocês não estão nem aí? É só falar. Eu estou muito afim de jogar. não na velocidade que eu estava jogando no começo. Podem surgir outras oportunidades no caminho aí que eu preciso trazer para o canal. Mas se vocês pedirem eu trago. Vamos lá. Me parece que tem um... Ah! Eles estão indo sozinhos. Ok. Tomara que eu possa retornar depois, né? Maluco. Olha essa friaca. The Ice Cliffs of Gomeysha. 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 Nossa! Está frio, hein? Olha lá. Não dá nem para andar na neve, cara. Parece que podemos pegar a essência da neve. Vou pegar. Vamos lá. Pronto. Peguei a essência da neve. O que é isso aqui? Ah lá. Leão. Pegamos uma constelação aqui. Caramba. Olha como é que anda aqui. Intrusos. Proceda se você quiser. Se você desejar. Você será destruído pelas nossas barreiras feitas pelas bruxas ancestrais. Aquela voz não era uma das bruxas? Então as lendas eram verdadeiras? Eu sinto que essa voz ecoou na minha cabeça. Seria um desses truques mágicos? O as são bem diretos. O grande Mizuchi tem certeza que são eles. A voz disse barreiras. Parece que eles não vão nos deixar passar tão facilmente. O que estamos fazendo? Precisamos ir. Carai. Vamos embora. Maluco. Olha a neve. Olha lá. O vento empula. Parece que podemos colocar a essência. Não. Pera aí. Não precisa não. Aí. Item. Olha. Uma roupa. Essa roupa é de quê? Essa forceite robe. É só para a Shelly e para o Mizuchi. Tira isso aqui. Pronto. Coloca aqui. Tem uma luz ali em si. Ei. Inimigo. Inimigos de gelo. Vai tomar. Toma. 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 Dano físico. 400. 400. Trevas. Misturei um com o outro. Aí. Fudeu. Misturei um no outro. Vamos dar um Heaven Spiller. Misturei luz com trevas. Eu estou desacostumado. Esmaga. Pronto. Derrotamos um pequenininho aqui. Fraco contra trevas. Bom saber. Defende. Ah lá. Jogou bebida em mim. Ainda bem que eu defendi. Deixa eu ver. Resistir. Maluco. Esse vai dar especial. Caramba. Encheu de so... Congelou o maluco. Eu não tenho nenhum item que resiste a congelamento. Eu tenho que farmar. Agora já era, né? Vamos curar ele desse status aqui. Pronto. Eu tenho sim o item. Vamos lá. Trevas. Trevas. Bate. Esforzando. Vai tomar. Morreu? Não. Deu 500, mas não morreu. Faltou pouquinho. Vou bater no outro. Água. Aqua Yell. Ele deve ser forte contra a água porque ele é de vento, né? Vamos usar o Shadow Gate. O que deve dar um dano bom nele. Caraca, levou para as trevas. Ah, deu um dano bom. E ele é resistente a água, sim. Ele é resistente a água. Caralho, botou o cara para dormir com a cerveja. Cara, tem uns bichos fortes aqui, hein? Vai acordar. Acordou na porrada. Eles dão dano de gelo, de água e de luz, pelo que eu estou vendo. Pelo barulhinho, é claro, né? Vamos lá. Trevas. Porrada. Explosão. Não temos escolha no ser... Explodir o bicho na porrada. Vamos lá. Trevas. Trevas. Acho que eu não tenho o que usar aqui. Se eu usar outra coisa de luz aqui, vai anular meu dano, pô. Vento. Trevas. Só o Serechacran vai matar ele. Acabou. Beleza. Tivemos uma pequena confusão nessa luta aqui, mas tá tudo bem. Olha quantos XP. Ganhamos o quê? O que é isso? Madeira? É um tipo de madeira, chamado Burst. Cara, o que é esse negócio brilhando aqui? Ué. Essa luz deve ser uma das chaves quebrando a barreira. Tem que haver outras por aí. Ah, nossa. Ah, lá vai eu ter que achar as outras barreiras, né? Essa era uma das chaves que precisava pra quebrar a barreira. Agora eu vou ter que achar mais agora. Droga. Droga. Mais bicho. Vamos fazer o seguinte. Vamos buildar um deck mais com dano de fogo? Tira. 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 E tira a aqua e el. Ou eu vou colocar dano físico ou eu vou colocar fogo aqui. Não tem nada de dano de fogo aqui. Vamos colocar vento, então. Vamos colocar dano de vento aqui. Deixa eu ver se o Lord Mizut tem fogo. Ah, tem bastante. Vamos lá. Tirar a água. Tirar a água, tirar a água. Deixa eu ver. Tira. Trevas deixa. Então vamos lá. Três. Dois. Dois. Acho que tá bom. Não tem muito o que fazer aqui, não. Ah, tinha mais um dois. Tinha mais um dois aqui. Deixa eu ver. Tira um de luz aqui e bota mais fogo aqui. O outro não deve ter fogo o suficiente pra dar dano, não. O Liud, ele é mais fraquinho. Cacete. Vamos lá. Ó a velocidade que anda no gelo. Ih, já era. Vai ter duas lutas ali. Quebra o selo. Vamos ter que lutar aqui. Não tem escolha. Vamos lá. Eu vou lutar com os dois, por que não, né? Fogo. Vento. Vento. Trevas. E vou usar o sócio de chacrã. Caramba, ele defendeu. Os três últimos ataques. Safado. Vamos lá. Trevas. 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 Porrada. Ataque. Adeus. Não tem como se defender. Otário. Morreu. Vamos lá. Trevas. Porrada. Vento. Voz. Trevas. E fogo. Pum. Morreu. Caraca, o Gibari deu quase mil de dano. É muito poderoso. Esse combo do Gibari é raro, mas ele é forte. Olha só. Azura Tuba. Um novo item de dano. Legal. Deixa eu ver. 38. Já tá na hora de tirar uns itens de cura daqui, né? Vamos lá. Esse Azura Tuba. Isso aqui, crescendo, é trevas também. Vamos tirar uns negócios de luz aqui. Acho que eu vou tirar uns itens de baixo. Tiro isso aqui. Tira... Esse Assault Trumpet fica. Eu vou deixar. Tiro isso aqui. Coloco isso aqui. Pronto. E coloca mais esse aqui. Perfeito. Agora tem mais dano de trevas pra matar esse fiche. Vamos lá. Shadow. Shadow. Azura Tuba. Perfeito. Veio tudo aqui. Veio tudo que eu precisava aqui. Morreu já. Poto. Vento. E luz, né? Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Vou tacar mais um aqui só pra garantir. Pronto. Olha lá. A cara dele. Olha lá. Até quando é pouco bicho, a gente ganha muito ponto. Beleza. Ganhamos a foto aqui. Eu não vou pegar a costela de pôr. Vamos pegar a foto do bicho pra poder vender depois e ganhar dinheiro. Sobe, 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 sobe. Nossa, cara. Olha a velocidade que ela sobe na neve. Cacete, cara. Tem muito inimigo aqui. Tem uma aranha aqui. Meu amigo. Vamos lá. Defende. Resiste a sei lá o quê. Eles dão dano de água aqui. Meu amigo. Não tem o que fazer. Apanha. Apanha. Não tem o que fazer aqui. Não veio item de defesa. Pode apanhar aqui. Vamos lá. Porrada. 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 Vamos lá. Vai tomar. Olha isso. Defendeu ainda. Caraca, o cara chuta. Que isso. Ok. O que é isso? A defesa. Defende. 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 Não tem o que fazer aqui. Caraca, ela vai dar um dano pesado agora, hein? Nossa. Não atordolou o Mizuchi. Cacete. Complicado. Vamos lá. Porrada. Porrada. Maluco. Parada. Para de bater no grande misute. Ele vai tomar outro... Ele vai tomar outro raio de atordoamento. Isso aumenta a duração? Aí é foda. Não tem o que fazer aqui, meu irmão. Vamos lá. Vamos cair na porrada direito aqui. Dependendo de como... Ah, ele saiu do stun. Toma. Vai tomar agora. Você vai tomar o Shadow Gate. Ele defendeu tudo, bicho. Porrada. Maluco? O que? Morreu. Olha? Vamos lá. Trevas. Trevas. Bate. 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 Vai tomar explosão. O difficulty spike desse jogo é foda. Ah lá, morreu. Boa, Ghibari. Nem com defesa o bicho aguenta a porradaria. Suprema. O da porradaria é suprema. O bicho não aguenta não. Olha a armadura. Scalemail. Tá bom, vem aqui. Ahn... Por aqui. Por aqui, pronto. Aqui em cima não vai ter... Será que tem alguma barreira aqui? Será? Maluco? Parece que não tem nada aqui em cima, não. Não, não, não quero prender licença de neve aqui, não, cara. Eu tô subindo, mas não tem nada aqui em cima, não. Vamos descer. Nossa, cadê a Shélia? Caramba, doida. Tô preso? Cadê eu? Nossa, eu fui pra outro lugar. Ah, aqui não dá pra passar, porque tem uma barreira, não é? Tem uma barreira aqui. Olha lá, recebemos um bolo, uma torta. Então essa é a barreira, não tem como passar. Então não tem como passar por aqui. Tem que haver outros orbes brilhantes largados por aí, beleza. Vamos ter que procurar os orbes e destruir eles. Tem que achar muito mais. Vamos lá, vamos achar. Eu tô odiando andar por aqui. Ah, voltou, bicho. A bicharada voltou. Vamos lá. Tá, defendi, não adiantou por mim. Não tá vindo carta de defesa. Olha isso, cara. Não tá vindo carta de defesa, não, velho. É só surra. Eu vou ter que aniquilar esses bichos. Vamos aniquilar ele. Não morreu. Cacete. Vamos lá. Trevas. Fogo. Eu acho que é o suficiente. Trevas, fogo, fogo. Ah, é. Morreu. Queria ter matado com uma só. Vamos lá. Vento, vento. Ah, tá de sacanagem, né? Não veio mais remo pra poder dar porrada aqui. Maluco. Maluco? Tinha umas curinhas ali, mas não tinha item de defesa. Vamos lá. Vamos lá. Chá verde. Chá verde. Chá verde. Vamos lá. Trevas. Vento. Trevas. Shadowgate. Pronto. Ele defendeu só um. Nojentinho. 460, não morreu, filha da puta. Vamos lá. Bate. Bate. Boys. Vamos dar espiral aqui nele que ele morre. Eu só não tô ignorando os bichos pra gente não perder XP, porque é importante. Ah, deixa eu ver. Luz. Vento. Vou tacar. Vou ter que tacar água aqui. Crono. Uh. Chegou na hora, hein? Crono's Blow e Heaven's Pillar. Na hora, cara. Crono's Blow e Heaven's Pillar. Toma. Toma. Vai tomar. Morreu. Aê. Cacete. Talvez eu ignore uma ou outra luta aqui. Não todas as lutas valem a pena. Vamos descer. Tem uma barreira ali pra gente fazer. O que que é isso aqui brilhando? Sparkling Snow. Neve brilhante. Ok. Vamos vir aqui. Ô, desgraça. Aquaburst nível 4. Vamos vir aqui, ó. No Encounters. Pronto. Bicho nojento. Aqui pra cima é o objetivo final? Ou aqui pra cima tem algo... Ah, aqui pra cima tem mais uma... Uma parada daquelas pra... Pra consertar, não é? Aê. É bem aqui em cima mesmo. Acho que vai sumir agora a barreira, não vai? Não, a barreira continua. Provavelmente falta mais um. Beleza. Olha, tudo respawn nessa merda. Vambora. Pra esse lado aqui deve ter alguma coisa. Ó, tem mais um aqui. Deixa eu desativar o No Encounter, porque, né? Não tem bicho repetido. Vamos lá. Aê. Esse era o último. Provavelmente. Teve até cinemáticazinha, ó. Tem um baú no cantinho da tela. Tem que olhar. Beleza. A barreira sumiu. Maluco. Vamos montar com esses bichos aqui? Ver se eles são fortes. Tem, ô bichos? Ah, é bem misturado. Pensei que fosse vir um só. Vamos lá. Bate no do meio pra não tomar... Stun. Hum, vai tomar o Crescendo. Aê. Ah, éí. Ah, éí. Ah, éí. Ah. Maluco, defende Caramba Tive que usar um especial ali pra defender Fogo Trevas Trevas Carvalho Porrada De vento Maluco Ah, ele é forte contra vento, mas ele apanhou Tá morrendo aqui Vamos lá Trompete, trompete Acho que acabou Pronto, morreu, não gastei nem o resto Ah, lá não tem como nem atacar Que merda Olha isso, cara Defende, defende o outro também Aí, ele vai atacar um especialzão em mim Nossa senhora, Mind Strike Deixou o Mizutti todo zoado na cabeça Vamos lá, tira a foto Ah, mano, não saiu a Mind Strike Eu usei o skill errado Usei o skill errado, sei que Dentro, dentro Só tinha vento pra usar aqui Não tinha mais o que usar Diminuendo Foto Foto Vamos vazar Vamos vender a foto desse bicho Eu queria ter descido Acabou entrando em combate Tá de sacanagem, né Defende Meu irmão Tá de sacanagem comigo, cara Só item de dano Fota 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 Caralho, morreu, morreu. Eu sei que esse bicho não tinha morrido. Toma, toma, toma. Toma, toma. Vai tomar explosão. Chacabum, é a dança do verão. Vai, no encounter. Não vou ficar lutando com esses bichos chatos, não. Não tem nenhum lugar aqui que é fácil de mover na neve, não, cara. Caralho, olha como é que a menina vai, lentona. Sobe. Acho que esse lugar ganha da gente pela visibilidade, que é ruim, né? Não é pela dificuldade das batalhas, não. Ô, caralho. Vamos lá. Chefe. Ó, recebemos um item bom. Vamos lutar com esse bicho de neve aqui. Vamos lá. Elemental aqui. Vou te dar uma chance elemental. Só defende. Caraca, bicho chato, forte, ignorante. Vamos lá. Trevas. Dano. Trevas. Trevas. Porrada. Meu amigo, só dano. Ah, toma, toma. Vamos lá. Ok. Ganhamos água. É um elemento bom. Caramba, doido. A mulher andando na neve. Nossa senhora, tem vezes que não dá pra ver nada, galera. Tem vezes que o jogo tampa a visibilidade completa aqui. Parece que não tem mais nenhum item pra cá. Vamos só subir. Tomara que não tenha mais nenhum item pra cá. Maluco? Esse lugar é difícil, cara. Não é chamado de terra do gelo por nada. Então, os rumores eram verdadeiros. O Waz realmente existe. Mas esse é o fim da linha, pelo que parece. Tem outra passagem? Aguentem aí, me dê um minuto. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Caramba! Caramba, doido. Abriu a passagem ali. As terras geladas de Wands. Isso deve dar. Vamos. Caramba, como assim? Ei, Shere, espera. Como assim, mano? O que ela fez? Olha lá, o povo. O que? As terras geladas? Isso é algo diferente. Olha lá, estão reverenciando a menina. Ei, Shere, aonde vai? Mano, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que é isso, velho? Ei, espera aí, Shere. Devemos segui-la. Mano, ela não parou. Ela foi direto? Cafalditma. O castelo de gelo. Bem-vindo de volta, majestade. O quê? O quê? Vossa majestade, está me dizendo que... Shere? Ela é rainha? Vamos falar sobre isso mais tarde. Primeiro, a primeira coisa que temos que fazer é como descobrir uma forma de lutar contra o End Magnus e as Forças das Trevas. Rainha Shere, estamos aliviadas, envelação e salvo. Eu estou bem. Gram e Leon me protegeram do dragão de sabre em Sadalsud. Eles não sobreviveram. Eu sinto muito ouvir isso. Eles eram bons homens. Tenho certeza que suas almas estão em paz. Sabendo que eles fizeram a parte deles. Ok. Como majestade deles, você retornou em segurança. Eu vou notificar as famílias deles. Por favor, faça isso. Alguma coisa aconteceu enquanto eu estava fora? Nada digno de sua atenção, majestade. Entendo. É bom ouvir isso. Você deve estar cansada. Por favor, descanse. Vamos preparar uma comida quentinha para os seus convidados. Parnet, não temos tempo para relaxar. Precisamos do seu conselho. Ah, eu espero que possa ser de alguma ajuda. Maluco, a menina é uma rainha. Entendo. Vossa majestade passou por coisas bem complicadas. Eu agradeço você pela sua ajuda. Graças a você, vossa majestade retornou em segurança. E eu aprecio a sua ajuda também no envolvimento do resgate dela, Mezenga. Minhas sinceras gratidões. Sem problemas. Barnet, pare com isso. Está me envergonhando. Temos coisas mais importantes para pensar. Sim, majestade. Soube esses End Magnus que você me disse. Eu não posso... Quer dizer, eu posso imaginar as calamidades previstas há muito tempo atrás. Mas nunca que seriam tão horríveis. Nós certamente não podemos permitir que esse deus amaldiçoado, malpérsio, se desperte em nosso mundo. No entanto, para enfrentar o poder dos cinco Magnus, os vários membros do deus antigo, você precisa de algo igualmente poderoso. A única coisa que vem em mente é o espelho do oceano, passado de geração em geração. O espelho deve ser capaz de refletir o poder vil do deus antigo e prover alguma proteção. Vai permitir que você... Vai te dar tempo suficiente para... Reselar os Magnus ou destruí-los. Sim, isso pode, de fato, funcionar. Acho que você tem razão. Muito bem. Eu vou para o Lago dos Dragões encontrar o espelho. Não vai reconsiderar, Majestade. Incontáveis rainhas já tomaram esse caminho e nenhuma delas, nem mesmo uma delas, retornou. Eu sei. Para te dizer a verdade, eu estou com medo. Mas sabemos que esse é o único caminho. Não posso recuar. Além do mais, eu tenho o Espírito Guardião comigo. Mezenga. Isso pode funcionar. Então eu não vou dizer mais nada. Vou começar as preparações imediatamente. Vai levar um tempo para tudo ficar pronto. Estou contando com você. Por que a gente não vai dar uma olhada em volta na cidade enquanto ela está preparando? Parece bom para mim. Sim, eu gostaria de ver como o povo daqui vive nas terras geladas. O grande Mizuchi deseja acompanhá-los. Ok. Ok. Eu também poderia acompanhar. É uma alternativa ao invés de ficar aqui sem fazer nada. Meu irmão. A mesa não tem nada fora do comum. É tudo de gelo. Ó. Light flare. Light flare. A cadeira não tem nada. Será que o Datena ia conseguir matar o Marçal com uma cadeira de gelo? Ah lá. Mais item. Eu limpei a... Eu limpei a sua sala. Majestade. Blá, blá, blá. Candelabro. Dentro de gelo. Caramba. Olha o palácio, mano. Bem-vindo de volta, Rainha Shelly. Maluco. Ela é a rainha. O Lago dos Dragões, conhecido como o Lago do Desafio. Nenhuma rainha voltou. Mas eu acredito que você consiga. O Espelho do Oceano é lendário. É sagrado. O poder dele é poderoso. Blá, blá, blá. Ó, Rainha Shelly. Que bom que você voltou. Parece que você ganhou peso. Ih. Chamou de gorda. A sala do trono é logo ali. Ó. Maluco. Olha o trono. Tem até o símbolo do Vasco ali. Vambora. Será que tem algum End Magnus aqui nessa terra do gelo? Tinha um End Magnus em todas as terras, não tinha? Posso estar viajando. Ahn. Essa é a sala do ritual. Estamos preparando. Ah tá. Tem que esperar mais um pouco. Bom, galera. É o seguinte. Ahn. Eu vou salvar aqui. No próximo episódio é o seguinte. Eu sei que a gente ia nesse episódio pegar todos os negócios, mas mudança de planos, né? Eu acabei achando essa cidade aqui. Eu não sabia que eu tinha que avançar mais do que eu já avancei na história. Pra poder pegar mais assinaturas dos filhos do Kuzma. Ahn. Vamos fazer isso no próximo episódio. Esse é o último mapa. Então eu acho que o jogo não vai me obrigar a ficar voltando pro começo. A ficar voltando pra lá e pra cá. Já desbloqueamos provavelmente todos os mapas do jogo, né? No próximo episódio a gente vai estar achando os filhos do Kuzma. Fui! Fui!